Eu nunca vou mudar, a Lily nunca vai mudar e você também nunca vai mudar Você nunca vai parar de buscar nela o mínimo de redenção, Stefan Se terem as regras, senhora, vamos embora agora Nico Agora é mais estranho, estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor numa estante Eu tive que desaprender a gostar tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora, não fingi que não viveu toda a nossa história Tá enganado, você não sabe a história toda Eu não quero saber toda a história, Stefan Eu não quero mais desculpas ou mentiras ou qualquer coisa que diga que não foi exatamente o que ela fez, irmão Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir, meu caminho acordo Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou E eu não sinto raiva, eu não sinto nada além do que você já sabe Pior é que você sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei E eu não sinto raiva, eu não sinto nada além do que você já sabe Pior é que você sabe bem, meu bem O tanto que eu tentei Eu tive que desaprender A gosto tanto de você Por que você faz assim? Não fala assim de mim Eu sei que chora Mas tenho que seguir, meu caminho acordo Eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu perdi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir, meu caminho acordo Você sabe bem quem eu sou Sabe que se chamar eu vou Você sabe bem quem eu sou Sabe que se me chamar eu vou Eu sei que se chamar eu vou